Bom, Silvio, não é a primeira confusão que o secretário Marcos Sintra provoca, né? Já no governo, na campanha, foram várias, a gente já tratou delas aqui, ele falou em nova CPMF ainda durante a campanha, teve de ser desmentido pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes, depois, ao longo da... já uma vez com o governo empossado, já na vigência do governo, falou nesse novo tributo, ao qual ele falou pra Folha, ele falou pro Estadão. Então, não é uma novidade que esteja em estudo esse novo tributo. A novidade, a que irritou o presidente, foi ele citar as igrejas como também incluídas naqueles que seriam tributados. E ele é que cita a igreja. E por que eu digo isso? Porque o secretário adotou aquela saída básica que todo político, todo gestor pego no contrapé adota, culpar a imprensa, né? A culpa seria do jornal e não dele. Ele tá lá falando da nova contribuição previdenciária, e aí ele fala, todo mundo vai ter que pagar, até as igrejas. Aí muda o assunto, e aí que o jornal pergunta, em si diria, nem o dízimo da igreja vai escapar, o jornalista pergunta, ele fala, não, essa é uma questão polêmica, ou seja, ele sabe que ele vai falar uma bobagem ali. Eu vou propor que esteja aqui, na CP, ainda que vamos discutir posteriormente, toda a transição submetida a essa tributação, inclusive as imunidades constitucionais, deveriam ser eliminadas. Ou seja, ele sabe do que ele tá falando. Ele falou propositalmente sobre as igrejas. Culpar a imprensa nisso é desonestidade intelectual. Partiu do secretário, não dos jornalistas, e ele confirmou, e ele ainda disse que sabia que ia ser controverso, que ia ser polêmico. E aí, além dessa questão da igreja, que a meu ver é incidental, e que foi provocada por ele próprio, tem o pior problema dessa declaração do secretário Marco Sintra, que é atrapalhar a reforma da Previdência. Ele já tinha feito isso da primeira vez, e agora é muito pior, porque ele critica abertamente a proposta de reforma da Previdência do governo. Ele critica a ideia de que haja uma contribuição previdenciária nos moldes que ela existe hoje, e que tá mantido na reforma, pelo menos até, enquanto durar o regime de repartição, e critica o próprio regime de capitalização que tá proposto na reforma. Ele fala, os jornalistas perguntam, isso não se choca com a capitalização? E ele fala que pretendem criar capitalização, ele acha ótimo, mas que o nosso regime é de repartição, não de capitalização. Então já começa a jogar água no chope da ideia da capitalização. E aí faz uma série de críticas. Então, eu acho que a entrevista é um desastre como um todo. O presidente só se preocupou em desmentir a parte das igrejas, porque é uma parte que atinge um setor forte dos seus apoiadores. É importante que ele falasse, e ele já sabia que causaria muita reação, tanto que o Silas Malafaia já promete voltar à carga contra o Marco Sintra. Mas não é o único ponto controverso. Pra se fazer uma reforma tributária, ela tende a não atrapalhar a outra que já tá mais avançada, que é a da Previdência. E da forma como o Marco Sintra vem sucessivamente encaminhando esse assunto, ele tá atrapalhando a tramitação da reforma da Previdência.